Yamato e Kaido são dois pontos opostos no arco de Wano, pai e filho com escolhas diferentes, mas com similaridades gritantes pelo menos no quesito poder. Afinal como Yamato simplesmente ignora uma explosão inteira sem se mexer ou se ferir, existe algo por trás disso? Já Kaido nos mostra mais de suas ambições, suas motivações e elas definitivamente tem a ver com os maiores piratas que já navegaram nos mares de One Piece. Quer saber os segredos que movem Kaido e mais da força da Yamato? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, One Piece 994. Um capítulo muito interessante porque nos mostra coisas escondidas nas entrelinhas de Kaido e de Yamato. Assiste até o fim, esse vídeo está bem legal. Antes de eu começar, é óbvio, é novo no canal, aproveita para se inscrever, escutama galáctico, ó. Dispar like para dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos de One Piece 994. E olha só, finalmente temos o fim da história de capa do Beige com o navio do Capone navegando feliz e para longe dos fuzileiros navais. Foi uma história de capa até que legal, mas na minha humilde opinião se estendeu mais do que devia simplesmente por ter que fechar o novo volume de One Piece. Eu tinha realmente apostado que terminaria com algo se movendo atrás do Beige e realmente temos. Não é na verdade uma grande frota, é somente um navio da marinha, mas eu queria acrescentar algumas coisas aqui. Esse navio da marinha que aparece não é qualquer tipo de navio, é um navio de guerra, uma variante muito maior do que os navios comuns. E tem um grande diferencial desta embarcação que é utilizada em duas coisas muito importantes no mundo de One Piece. A primeira é que esse é o navio utilizado durante um Buster Call e a outra é que esses navios são usados por marinheiros de alto escalão como vice-almirantes e claro, almirantes. Então vamos ficar de olho nas movimentações agora porque esse pode ter uma ligação com algo, quem sabe com o próprio Green Bull já se preparando para surgir. Bom, o capítulo começa no telhado com cenas épicas. O nível de detalhamento do Oda está em outro nível aqui em One. Os minks são ordenados a recuarem do telhado após o ataque de Kaido e mais uma vez Oda surpreende pelo menos a minha pessoa. O Kiko perdeu seu braço e eu realmente achei que o ferimento era letal, com o mar colal tendo que usar seus conhecimentos médicos. Mas eis que surge Oda colocando o Kinemon para basicamente cauterizar o ferimento de O Kiko no maior estilo acendedor de cigarros. O Kitsune Bi Ryu e o Kiko Durona se levanta dizendo que está tudo bem. Achei bem legal esse sorriso dela de encarar a perda do seu braço com certa naturalidade e resistir a toda essa dor. Basicamente ali naquele ponto seu pensamento é, meu mestre foi fervido vivo, um braço não é nada. Já Kaido vem trazendo frases para lá de interessantes e até épicas. Kaido diz que gosta dos samurais porque eles estão sempre preparados para morrer. Para Kaido é na morte que o homem encontra a sua perfeição. Kaido se transforma na sua forma humana e agora eu realmente fiquei assustado pelo destino das bainhas. Tanto a transformação quanto a frase de Kaido me deu arrepios. Esta é uma verdadeira frase de um Yonko e me atingiu profundamente aqui porque nas entrelinhas nos mostra um pouquinho mais das reais motivações que movem Kaido. Sabemos que ele tem um hobby para lá de curioso, mas aqui ele é apenas um passatempo. Kaido busca uma morte honrosa. Ele realmente inveja Oden e a forma como ele morreu. Kaido quer morrer de maneira mais incrível. Não como quando foi retratado em sua introdução. Ele busca algo que poucos tiveram. Roger, Barba Branca, talvez Rox, Dizzebek. Todos os homens que ele talvez respeitou um dia morreram em batalha de uma forma que simplesmente abalou as estruturas do mundo. Kaido vive há anos com algo que o incomoda. A ferida de Oden é mais profunda do que pensamos. Ele poderia ter sido derrotado por um nobre samurai. Portanto, Kaido agora dá as boas-vindas a uma morte honrosa especialmente nas mãos daqueles que carregam a vontade do homem que desgraçou ele. A propósito, Kaido permitiu que as bainhas fossem todas contra ele para que ele pudesse ver realmente se elas eram do calibre de Oden e dignas de respeito. Permitindo a Kaido ter uma morte respeitosa. Ou seja, Kaido subconscientemente ficou retido devido a esse motivo e ao trauma da força de Oden. Quanto ao poder das bainhas, elas realmente jogaram todas as suas cartas. Todas usaram ataques nomeados. Os minkis receberam o impulso da lua e todos foram coordenados em seus esforços. Quanto ao seu poder de arcos anteriores, até agora os samurais nunca tiveram o impulso que sentem para derrotar Kaido em quaisquer momentos anteriores. Este é o seu momento culminante para colocar tudo o que eles têm no campo. Então raramente vemos a força real das bainhas antes desse ponto. Mas quando analisamos a força de Kaido, agora que ele aceitou que os samurais não são do calibre de Oden, ele não vai se conter mais. Tanto seu trauma e a expectativa anterior pela força das bainhas que chegaram a ferir ele se foram e agora as coisas ficam complicadas. Os retentores não podem dar a Kaido o que ele quer. Ele esperou que a morte viesse, mas ainda não. Essa luta não ferveu o sangue da fera e as coisas se complicam bastante. Falando um pouquinho mais dessa épica fala do Kaido sobre a morte que complementa o homem, faz muito sentido para o seu personagem. Kaido viveu o suficiente para testemunhar a morte de todos os seus antigos inimigos e rivais. Roger, Oden e Barba Branca morreram gloriosamente e se tornaram basicamente adorados na vida após a morte. Barba Branca deixou para trás toda a sua família que sempre vai idolatrá-lo e reiniciou uma nova era. Oden deixou para trás as suas bainhas que para sempre continuarão com a sua vontade. E Roger deixou para trás a idade de ouro da pirataria. Ele é idolatrado por basicamente todos os piratas do planeta. Olhando para isso, dá para entender 100% porque Kaido se sente assim. Ele ainda está vivo, basicamente é impossível de matar ele e não conseguiu fazer nada na sua vida. Ele conquistou o ano por meio do engano, não somente da força. Não importa o quão forte ele se torne, ele ainda é incapaz de encontrar One Piece. Quando ele olha para a sua vida, eu tenho certeza de que ele se sente extremamente desapontado e até mesmo inadequado. Sem falar que ainda não sabemos realmente o que aconteceu com ele lá na época dos Rocks. Percebam o grande sentido de a morte completa o homem. Kaido testemunhou todos que ele admirava morrer e se tornarem ainda mais reverenciados do que em vida. É uma visão bastante distorcida das coisas? Sim, mas faz muito sentido considerando Kaido. Mas enquanto isso, no primeiro andar de Onigashima temos o grupo Deluxe se encontrando com dois estranhos Red Lines. Por um lado temos Hamlet, um belo cavaleiro, mas todo o seu corpo está ligado a uma girafa. Por outro lado temos Fortrix, que é... como que eu posso explicar isso? Imagina uma galinha que tem um rosto no seu traseiro. O que será que vem primeiro aqui? A galinha ou esse diabo que está ali? Coitado do cara, o homem bunda de galinha pode ser um forte competidor para o vilão mais amaldiçoado de todo One Piece. Eu amo quanto o Oda está se divertindo com esses designs das Smiles. Eu realmente encontrei alguma coisa que eu não consigo explicar no mundo de One Piece. É esse personagem. Mas não são tão fortes assim, Jibbe e Sandy cuidam deles facilmente. E é mais uma vez muito engraçado de se ver toda essa dinâmica do Sandy bravo por não citarem ele durante a chegada do trio. Agora no palco principal temos coisas interessantes acontecendo. Muitas pessoas são infectadas pelas balas do Cunha Zaycione. Um deles é o Maz, o chefe da Yakuza encarregado da região Deodon que prefere morrer do que contaminar os seus aliados. Esta é a verdadeira praga de Queen. As balas infectam a todos, aliados, inimigos. E Queen se diverte apenas observando. Chopper diz que é impossível para ele fazer o antídoto nesta situação com esse tempo limitado. Mas ele deduz que Queen talvez deve estar carregando o antídoto com ele. E Queen diz que todo mundo vai se transformar em One e morrerá em uma hora. Os Onis continuam atacando indiscriminadamente. Seja aliança ou seja subordinado de Kaido ou mesmo samurais de Orochi não importa. A Pooh decide que é hora de dar no pé ao ver que o Queen utilizou suas balas de praga. Mas eis que Queen anuncia que vai começar um jogo e joga a única garrafa de antídoto existente para a Pooh. E fala ao Supernova que ele deve protegê-lo com sua vida até que todos morram. Ou será o fim dele. Vale tudo para qualquer um conseguir aquela cura. E com esse mais novo game de Queen todos da sala voltam sua atenção para a Pooh. Que se deu mal agora por trair que de Karma é uma deusa vingativa. E todos na sala começam a perseguir a Pooh incluindo o Zoro. Diga o que quiser sobre os métodos do Queen. Mas ele é certamente o vilão mais divertido de Oana. Aliás quem garante que o Queen deu a Pooh o antídoto real. Quem sabe não é um falso e a aliança vai acabar apenas perdendo tempo perseguindo o Pooh. O enredo dos demônios de gelo aqui nesse ponto também está ficando muito interessante. Agora que o Pooh está envolvido. E eu espero que o Chopper possa ter algum tempo para brilhar e curar estas pessoas. Aliás pensem que legal se o próximo power up de Chopper for o demônio de gelo. Depois que fazer talvez a engenharia reversa para encontrar uma cura para a praga. Ele provavelmente poderia modificá-lo de uma forma que não se espalhe como essa peste. Como médico ele obviamente não usaria em outros humanos. Mas poderia criar uma Rumble Ball nova para ele. Poderia controlar e assim nasceria quem sabe uma espécie de monstro das neves. Combina perfeitamente com as terras gélidas de Drum Island de onde Chopper veio. Quem sabe seja o próximo power up para ele. Bom agora temos Luffy, Jinbe e Sanji que está atualmente no primeiro nível. Queen está no segundo nível com Sanji e Jinbe ajudando Luffy a chegar no topo da cúpula. Queen não vai permitir que eles passem obviamente. A menos que alguém fique para trás para lidar com ele. Pode ser os dois Jinbe e Sanji que precisarão ficar para trás para lidar com Queen. E claro temos o fator Huzu que pode ainda nos surpreender atacando o Queen. E é possível que um deles precise derrotar a calamidade antes da marca de uma hora. Para descobrirmos se Queen realmente tem o antídoto real. Ou se ele deu mesmo para a pull. Zoro, Drake, Robin e Brook e Chopper focados com Queen. Nami e Usopp estão sendo perseguidos por Uchi e Pei Joanne. Luffy, Jinbe e Sanji estão subindo a torre. Frank está lutando contra os Numbers. As bainhas focadas na Fera Kaido. Jack já caiu. Temos Sasaki nesse ponto contra Yamato. E King provavelmente deve estar a caminho desse local. Black Maria está tocando sua balada. Big Mom, Marco e Perospera estão na costa com Carrot e Wanda indo em sua direção. Minha pergunta aqui é onde estão os outros personagens importantes? Lau, Hawkins, Kid e Killer e claro Huzu. Principalmente o Lau que é um dos cabeças do plano de derrubada do Kaido. E simplesmente desapareceu. Bem agora temos o ápice desse capítulo. Yamato, Momonosuke, Shinobu e Sasaki. Shinobu ferida e sem forças pede a Yamato. Que se for mesmo um aliado que proteja então Momonosuke. Vemos um pequeno flashback do jovem Yamato. Utilizando uma máscara na multidão durante a execução de Oden. Yamato explica como estava lá e testemunhou. Tanto a morte de Oden quanto o discurso inflamado da jovem Shinobu. Realmente aquela figura que aparece no capítulo 971. É de fato Yamato que se inspirou nas palavras de Oden naquele dia. E se emocionou em como ele viveu a sua vida. Nesse momento Yamato então leva uma saraivada de balas. Que a tropa blindada de Sasaki dispara em direção ao Momonosuke. A uma grande explosão. Mas incrivelmente Yamato está completamente bem. Yamato diz que foi até Kuri após a execução para salvar o Momonosuke. Mas só pôde assistir quando Momonosuke foi segurado por Kaido. Lá no topo do castelinho em chamas. Já que não era forte o suficiente para fazer nada naquele ponto. Yamato então revida. Esmagando um dos subordinados de Sasaki o Porco Espinho. Com poder para lá de assombroso. E um surpreso Momonosuke pergunta então. Quem de fato é ele? Ao qual escuta a voz com uma determinação inabalável. Dizendo que antes se apresentou como Odei. Mas seu outro nome é Yamato. E que está pronto para morrer por Momonosuke. Uau que final incrível. Yamato utilizou um Ryuou no Porco Espinho. Meus amigos que Ryuou foi esse hein. Última vez que vinha alguém arremessado assim por Ryuou. Foi feito por Roger. Que mandou Odei voando. Isso aqui é notável hein. Vovô Hyogoro usou no Alpaca Man. E não chegou nem perto do que o Yamato fez aqui nesse ponto. Realmente foi algo bem próximo do que vimos o Roger fazer contra o Odei. Isso eleva em muito o hype do Yamato. Porque se pegarmos o fato do Yamato sabendo que Luffy estava segurando o seu poder até mesmo. Parou seu G3 facilmente é significativo. Este é exatamente o tipo de desenvolvimento que eu esperava ver do Yamato. Achar quem de fato é. Pode continuar sim sendo um fã de Odei. Mas se for para entrar na tripulação do Luffy. O Luffy só aceitaria quando Yamato por fim achar quem de fato ele é. Odei era um cara que todos amavam. E Yamato ainda precisa conquistar isso. E não somente gritar o nome de Odei. E aqui temos o início galera. Ele não apenas abandona toda essa coisa de Odei por um tempo. Mas também recebe uma série de painéis que funcionam com um grande retorno. Para o melhor momento do discurso de Shinobu no passado. Estabelece a base também para a conexão legítima com o Monosuke. Yamato é um daqueles personagens que me dão vibrações puras. De se entrar para a tripulação do Chapéu de Palha. Tem a ambição necessária. Tem a trama. Tem coragem. Poder. E a vontade herdada. Sua profissão já é pré-determinada. Como escrevendo seu próprio diário. Assim como Oden fez. Eu adoraria ver Yamato sim se juntando a equipe eventualmente. E realmente fico curioso para ver como o Sanji se portaria ao ver Yamato. Agora outra coisa que vale bastante o destaque aqui. O que foi esse corpo tanque que basicamente ignorou tiros de armas e de bazucas. Yamato pode ter diversas explicações em sua origem. Assim como o próprio Kaido. Que ainda mantém viva essa possibilidade de ser talvez um dragão. Ou ter sofrido algum tipo de experimento lá em Punk Hazard. Quem garante? Que Yamato não é fruto do mesmo. E quem sabe esse corpo aparentemente destrutível foi herdado de Kaido. Ou quem sabe é um haki absurdo. Até agora só vimos dois personagens ditos por serem verdadeiros tanques. Big Mon que só pode ser ferida quando sua vontade é quebrada. E o próprio Kaido seja dois yoncos galera. Agora temos um Ryu-Ou parecido com o que vimos Roger utilizando em Oden. E temos uma pele tão dura ou um haki de armamento tão incrível. Parecido com o que vimos com os yoncos. Realmente começamos a nivelar os poderes de onde Yamato vai se encaixar. Para Kaido é na morte que o homem encontra a perfeição. Para Yamato é próximo da morte que se encontra a determinação. Uau que capítulo hein galera. Sensacional. Senti umas vibrações um pouco tenebrosas. Nessa frase de Yamato dizendo que morreria por monosuco. Espero que não venha realmente a morrer. E navegue com Luffy. Esse poder é para lá de estranho e absurdo. E equilibraria bastante as coisas. E uma possível luta contra a tripulação do Barba Negra. Yamato parece ser realmente poderoso. Qual nível de força podemos encaixar Yamato hein. E aí o que você achou desse capítulo? Aposto que você gostou bastante do Cocó. Que personagem. De onde que o Oden tirou esse personagem? O personagem mais amaldiçoado de todo o ambício esse cara. Galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou tanto dele quanto gostou do Cocó. Deixa o like. Até os próximos. Valeu por assistir e fui.